Salve, salve, galerinha, salve, salve, molecada, canal Claudio Gamer oficial na área e nós estamos aonde? do Alaska Road Trucks, desde já agradeço a presença, lembrando sempre, deixando aquele convite maroto pra você puder se inscrever aqui com a gente, assinar o sininho, deixar um likezão e compartilhar, eu agradeço. Bom, a gente vai trazer aqui uma gameplay bem legal, vamos trocar uma ideia e vamos que vamos. Primeiro vamos ligar o caminhão aqui, a gente já vai sair aqui, pessoal, daí a gente vai trocando aquela ideia marota, beleza? Beleza, beleza. É para ligar o caminhão, né, amigão? Beleza. Bom, soltar o freio de mão também, né, tio? Vamos lá. Beleza. Bom, pessoal, estamos aqui no Alasca. Eu comecei um perfil novo, tá? E vou explicar por quê, ó. Eu ganhei do meu amigo Laércio de Souza, né, essa DLC aqui do Alasca, que traz um motorista diferente, né, que é esse motorista que vocês estão vendo aí todo tatuado, os tiozinhos aí todo tatuado, né, e traz um acessório diferente para o caminhão. Então eu já fiz aqui todos os procedimentos. O que nós vamos fazer aqui, pessoal, além de conversar um pouquinho e falar para vocês que saiu a atualização, tá? A gente vai aqui na nossa sede, tá? A gente vai na nossa sede. Deixa eu desmarcar isso aqui, desmarcar, desmarcar. A nossa sede é aqui, tá? Mas antes de passar na nossa sede, a gente vai passar no posto de combustível. Nós precisamos abastecer o caminhão e comprar alguns itens, né, para a gente poder ficar bem equipado, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se vai dar certinho lá, não. É aqui. É aqui. Marcar bem. A gente vai no posto, a gente vai passar na loja de conveniência do posto, tá? E daí lá a gente vai trocando uma ideia marota, marota, tá bom? Como eu disse, é um personagem novo aqui. É bem legal esse personagem aqui. Ele desbloqueou assim que nós compramos, ganhamos, né? Na verdade, eu não comprei, eu ganhei a DLC, né? Vamos trazer live? Vamos, sim, mais live, claro. Vamos trazer uma live bem legal aí. Mas vamos fazendo algumas coisinhas legais aqui também. Bom, como eu disse, meus queridões, é... Saiu a atualização, né? Atualização do jogo. Saiu já, na verdade, desde quando o jogo foi lançado, é... Saiu... Vou abaixar um pouquinho o volume para mim aqui. Saiu três atualizações, né? Está no pack 3. E algumas coisas interessantes que eu achei que eu vou testar aqui para vocês. É... Diminuiu. Até o Restanho comentou no vídeo dele. Se dá para diminuir a velocidade do nosso entrépido motorista. O andar dele, né? Continua rápido, tá, pessoal? Mas está menos rápido do que estava antes. Está menos rápido do que estava antes. Removeram a pistola de ar quente. Que era para derreter o gelo, né? Do para-brisa do caminhão. Agora nós temos que comprar... É... É... Uma... Não é uma espátula, né? É um raspador. Deve ser alguma coisa de plástico, né? Para que nós possamos... É... Principalmente referente ao... O IA, né? O IA, né? IA, vai falar sim. O tráfego, né? Fizeram bastante correções do tráfego. Bastante mesmo. Fizeram bastante correções do tráfego. E sempre... Isso é bom, né, pessoal? Depois do lançamento já três packs de melhorias. Tomara que não sejam ilusórios, né? Mas... Acredito eu que não. Acrescente coisas também legais aí. Que eu acredito que vai vir com o tempo. Então, se você ainda não comprou. Tiver interesse. Tá? É... O jogo está lá na Steam. Para que você possa comprar e se divertir. Como nós já conversamos, né? A interação do jogo é muito legal, né? Você carrega, descarrega. Ó, igual nós vamos agora. Nós vamos no posto. Vamos abastecer o caminhão. E nós temos que ir para a nossa sede. Mas nós vamos primeiro no posto. Vamos abastecer o caminhão. Nós vamos já aproveitar. Passar na loja de conveniência. Comprar alguns itens, né? Que é importante nós termos aqui no nosso caminhão. Eita, eita. Não, o posto está ali. Eu não sei quem está marcando para cá. Acho que aqui é para a gente ir para a nossa... A nossa sede, né? Vamos naquele posto ali. Depois a gente vai para a sede. Estamos dando voltar. Vamos parar aqui no posto. Vamos passar na lojinha de conveniência. Tocar na câmera 2 aqui. Essa parte de comprar as coisas. Guardar. Guardar os alimentos. Preparar os alimentos. É muito legal também, né? Vamos completar o tanque do... Ah, o nosso tanque está meio tanque. Vamos completar, né? Completar. Boto para dentro aqui. Legal essa parte, né, pessoal? Como eu já expliquei, dá para a gente... É... Setar as coisas, né? Mas a gente está... Fazendo tudo aqui manual, porque é bem legal a interação, né? Não, desliga-te. Eu estou querendo desligar, amigão. Eu não liguei o aquecedor. Ligar as luzes aqui para que nós não... Ficamos sem... Bateria. Ai, desceu para o lado errado? É que não dá para descer ali. Eu acho que eu encostei muito. Mas beleza. Vamos agora aqui na bomba. Nossa, colamos o caminhão aqui. Caramba. Vamos lá. Ó, o andar dele está mais tranquilo. É, mas como que eu vou abastecir? É porque o caminhão é muito colado, cara. É, tio Claudio. Será que dá para interagir aqui? Não dá, galera. Eu coloco o caminhão colado, velho. Ei, motorista, hein? Espera aí. Dá uma ré aqui. Só vou ligar o caminhão só para a gente tirar ele daqui. O caminhão vai ter que ir lá na frente. Nossa, coloquei muito colado. Ô, o freio de mão, motorista. O freio de mão, rapaz. Ó, o freio de mão. Aí. Agora sim. Dá a volta, vai. Muito colado, galera. Vamos lá. Vamos lá. Fazer direitinho, né? Muito colado. Aí não dá para abastecer. Que beleza. Ah, tem outra bomba aqui. Tem outra aqui. Vamos lá pertinho. Deixa um espaço agora, né, pessoal? Não, a gente não consegue abastecer o nosso caminhão. Pronto, agora a gente consegue abastecer. Que boa. Ai, ai. Ah, meu caminhão continua andando. Eu estou parando ele e continua andando. Aí, caminhoneiro. Vamos lá. Pronto, agora deu certo. Trabalha, hein, querido, velho. Vem de mão. Partida. Agora sim. Aí, desceu por aqui de novo, cara. Ele está invocado em descer pelo lado de cá, né? Mas beleza. Ter o acesso à bomba agora. Não sei quanto é. Meio tanque. Beleza. Cento e poucos galões. Barulho da bomba. Muito legal. Vou olhar ali. Já? Cento e treze galões. Beleza. Legal. Legal. Bom, vamos ali na loja de conveniência. Vamos ver que a nossa maçãzinha ali está pela etária. Então, a gente pode comprar indo direto com a dona aqui ou vindo aqui na prateleira. E ver se dá para comprar. E dá para interagir apertando a letra R. Temos batata chips, comidas enlatadas, sopa instantâneas, pizza congelada. Então, vamos comprar uma batata chips, tiras de frango, amendoins, 5% de nutrição. Isso é importante. Nutas secas. Vou comprar uma comida aqui para a gente fazer depois no micro-ondas, lá na nossa sede. Eu achei essa coisa. Olha isso aqui. Tem 7 dias para a gente comer, hein? Ó, a batata chips tem 7 dias, vem sim, 9 horas. Olha, a gente tem que usar isso aqui, ainda tem. Isso ainda, pessoal. Meu Deus. Beleza. Vamos ver aqui. Bom, vamos ver se a gente for em outra prateleira, tem alguma outra coisa. É aqui, claro que tem, né? Aqui nós vamos ter barra de chocolate, amendoim. É, aqui vai, aqui é o meu inventário, aqui é a prateleira. Mas o que eu comeu, eu peguei ali. Fica seca. Amendoim, ó, duas vezes, duas vezes. Ah, legal isso, hein? Não estava assim. Da outra vez a gente pegava, ficava repetindo, ó. Já corrigiram isso também. Opa, instantânea. Oi? Comida enlatada. Ó, o inventário ficou maior, pessoal. Era bem pouco o inventário. A gente tem que passar numa loja também. E a gente precisa... A gente precisa comprar também óleo de motor, essas coisas, para deixar no caminhão. É, ó, aqui dá para tomar um cafezinho, quer ver? Ó, 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 refrigerante ou cafezinho? Água, refrigerante, bebidas energéticas, hein? Vamos tomar um energético aqui. O inventário está cheio. Então, tá, não consigo tomar agora. Ah, mas eu não queria comprar, eu queria tomar. Tomar, preciso do inventário também, cara. Deixa eu ver de novo. Refrigerante, é refrigerante, não é café, né? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos lá guardar no caminhão. Ó, que vocês veem como que é. Ó, entra no caminhão. Vamos para a parte de trás do caminhão. Aí aqui nós guardamos nesse primeiro container aqui, ó. Abrimos. Já temos uma batata chips lá. Guardei, 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 guardei. Ó, já deu o quê? Alimento e dá o útil para o consumo. Beleza. Guardamos. Ó, não quero comer. Já encheu aqui o armário? Ah, tá, tá guardando. Tá. É, temos outro aqui, ó. Aqui, ó. Outro container aqui. Frutas secas, frutas secas. Ah, tá, tem que clicar duas vezes no kit para ir todos, todos, é mais do que um. Frutas secas. Vida enlatada. Ó, essa comida enlatada, segure para comer. A gente vai comer. Comeu. Beleza. Vamos voltar ali para frente. A luz aqui, né, pessoal? Meu Deus. Vamos voltar ali na conveniência. Depois a gente vai, em um outro vídeo, na live, a gente vai comprar as coisas para o caminhão. Aqui é batata. Aqui é tudo besteira, né, gente? Besteira aiada. É, batata, sopa, amendoim, tá, 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 tá. Combo café da manhã cru. Acho que isso aqui a gente tem que preparar no micro-ondas. E vence também. Eita, laere, rapaz. Tem que ficar esperto, hein? Vai passar o tempo aqui. Vamos perder todas as coisas. Dá para comprar alguns itens de... Isso aqui não. Refrigerante, água é importante, né? Vamos lá. Temos aqui garrafa d'água. Bebida energética. Para as duas. Ah, aqui, ó. Tá vendo que ela já pegou dois espaços, ó. Leite, que é muito bom. E um leite com amêndoas. Então, para ficar belezura, belezura. Bom, beleza. Já compramos tudo. Se precisar, vamos... Nosso... Agora, será que dá para a gente tomar um Guaraná aqui? Meu Deus. Deixa eu ver. Bebida energética. É, acabei comprando. Não tem um... Eu já vi que dá para tomar café. Mas depois a gente vai em outro aí. Vamos lá. Aí está no... A gente só consegue consumir se tiver no nosso inventário, né? A gente não consegue consumir se tiver no armário. A gente tem que sempre pegar ele. Vamos soltar a perda de mão. Fizemos errado. Tem que ter ligado o caminhão primeiro. Partida. Puxa o painel. Ah, o aquecedor está ligado. Beleza. Deixar ligado o aquecedor. Luzes. Luzes. E soltamos o freio de mão. Soltamos. Bom, deixa eu ver aqui onde nós estamos marcados para nós irmos. Agora a gente vai aqui para a nossa sede. É, que ali está marcando... Vou marcar aqui. Pronto. Vamos lá para a sede? A gente tem que ir lá. E outra coisa. Quando a gente conquistar melhorias, essas coisas, sempre tem que ir lá na sede, né? Para nós podermos, tanto para mexer... Opa! Mexer no caminhão. A gente tem que sempre estar lá na sede para fazer as coisas. Ainda eu não passei o meu jogo ainda para jogar no manual, né? Estou usando freio. Essas coisas são muito ruins. Às vezes você aperta para freio e acaba fazendo outras coisas. Bom, o tanque pode vir com o tanque. Por mais que nós colocamos 113 galões. Ele não encheu 100%, né? Mas está bom. Fique atento a isso. É... Lá na nossa sede, pertinho, tem um... Tem lá um... Uma loja onde a gente pode comprar óleo de motor, água do... Água do radiador, né? Bora. Está anoitecendo também. A gente vai também dormir, né? Dormir também para descansar. Para que nós possamos trabalhar tranquilo, tranquilo. De boa, de boa. Então, lembrando aí. Teve atualização. Saiu o pack 3. Aí você vai lá na Steam. Você dá aquela conferida. Né? Na atualização. Lê lá tudo que veio de novidade. Tá bom, pessoal? Legal, né? Para você que tem um jogo. Para mesmo quem não tem o jogo que marcou o jogo na lista de desejo. Eu não sei se aparece, né? Mas se aparecer é legal que dá para você ficar bem informado. Ó, nós estamos na primavera. Logo, logo estaremos chegando no verãozão. Verãozão. Ô, 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 ó. Quase acidente, hein, tio? Ei, pelo amor de Deus, hein? Entrou na minha frente ali, carinha. Aí, aí. Quebra nóis, né, amigão? Longe da sede, hein, cara? Um pouquinho longe da nossa sede. Eu acho que eu tirei aqui o GPS. Acaba aqui do lado. Acho que eu acabei tirando ele. Estou com o GPS do caminhão, mas não tem problema não. Depois a gente coloca ele de novo aí. Que é só um botãozinho que a gente aperta. Olha, ele tanto sai quanto fica. Chegamos na sede, ó. É aqui. É aqui nada. Aqui é aquela loja de conveniências que eu falei para vocês, ó. É, não é aqui. É a loja de conveniências que eu falei para vocês. Apesar que a sede está aqui do lado, ó. A sede é logo ali à frente. Acho que a sede é entrando nessa ruim aqui, pessoal. Tá. Bom, a gente não vai ali comprar. A gente vai lá para a sede. Eu preciso ir lá para a sede. Então, a gente passa aqui. E a gente vai. Deixa eu ver onde que eu tirei aqui nas configurações. Eu tirei, eu tirei, eu tirei, eu tirei alguma coisa aqui. Espera aí. Eu apertei alguma coisa aqui que tirou a... Tirou a jogabilidade. Mapa, trabalho, caminhoneiros, aqui. Essa aí, gráficos, controle, som. Aqui. Ó, ele liga. Ué. Entendi porque com o minimapa não está ligado. É isso aqui que tirava. Aqui, tira até ali, ó. Entendi. Minimapa não. GPS. Minimapa, GPS. E aí, quando eu estou fora do caminhão, eu não... Não sei. Né. Estou fora do caminhão. Eu não sei o meu percurso. Tá, vamos sair aqui. Vamos lá. Vai, vamos para a sede. Depois eu vejo o que eu fiz aqui. Tirou aqui o... O meu recurso. Alá, tio. Beleza. Não sei. É, aqui, quando a gente está na câmera 2, né? Porque você não tem o mapinha aqui para você se orientar. A gente vai ver isso depois. Porque eu digo assim. É isso aí. Nós chegamos aqui na sede. Aí vai ter toda uma explicação, né? Porque eu comecei de novo o perfil. E aqui é a minha sede. E aqui eu faço isso. E aqui eu faço aqui. Conserto o caminhão. Por isso eu quiser. No caminhão também dá para dormir. Bem-vindo a sua sede. Beleza. Aqui fala tudo o que a gente pode fazer aqui. Fala que a gente pode estacionar o caminhão em qualquer lugar. Show de bola. Tem de mão. Partida. Ligar. Painel. Ligamos as luzes. Vamos descer. Pronto. Perine, está tudo certinho o caminhão. Eu acho que ainda está acesa alguma coisa aqui. Vamos ver se está acesa, pessoal. Pode deixar, né? A bateria vai embora. Pois. Está isso mesmo. Alto. Desligou. Beleza. Aqui, no caso, nós quisermos fazer algum reparo, que a gente não vai fazer por enquanto. Aqui, no caso, está falando que não precisa de reparo. Tampa do radiador. É, você precisa ter a tampa do radiador para fazer. Você precisa ter tampa do radiador para fazer. Bom, beleza. A gente não vai mexer no caminhão agora. Nosso intuito é entrar na sede. Nosso intuito é habilitar aqui, deixar tudo certinho. Aqui onde nós precisamos. Podemos fazer nossa compra de caminhões, vender caminhões, pegar trabalhos, entre outras coisas. Aqui tem tudo, que depois a gente vai estar olhando direitinho. E é isso aí, pessoal. Chegamos até a sede. Estamos aqui na hora de dormir. Eu vou com o nosso motorista depois para dormir. Vou deixando meus... Obrigado. E, claro, iremos trazer aí para vocês uma live. Aqui temos que ver o que se abre aqui. Espera aí, vamos ver. Uma live bem legal. Acho que ainda a gente não tem... Não pode abrir porque não tem habilidade. Então, não abre para a gente pôr o caminhão aqui dentro. Bom, muito obrigado pela sua presença. Aqui onde a gente pode fazer nossas comidas. Aqui a gente pode guardar alimentos aqui. Quer ver? Está vendo? Posso pôr aqui. Posso deixar na minha geladeira. Deixar o inventário vazio. Isso é bem legal. Legal. Isso. Show de bola. Porque depois a gente vai dormir. Vai vir aqui na cozinha. Vai tomar um negócio. Vai recuperar as energias. Pessoal, fiquem com Deus. Até nossa próxima live ou vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Fizemos bastante coisa hoje. Abastecemos. Fomos na loja de conveniência. Mexemos no inventário. Trouxemos o caminhão até a sede. E daqui nós vamos partir para onde? Trabalhos e trabalhos e trabalhos. Obrigado. Eu fui, meus queridos.